E agora uma sugestão para quem quer conhecer melhor a história de Goiânia. Uma vez ao mês, um passeio gratuito é realizado na capital para mostrar os pontos turísticos, históricos e culturais da cidade. Esse é um projeto realizado pelo Sesc Goiás. Nesse fim de semana, um grupo foi conhecer alguns lugares que marcam o início da construção da jovem cidade. O ponto de partida foi o Museu Pedro Ludovico Teixeira, no centro de Goiânia. A casa faz parte da história do povo goiano. Lá morou o fundador da capital, por isso o nome. Construído na década de 30, o prédio de arte-deco é patrimônio histórico estadual e foi transformado em museu em 1987. No acervo, porcelanas, mobiliários, objetos de uso pessoal da família. Fotos e imagens de santos mostram toda a religiosidade de dona Gertina Borges, a esposa de Pedro Ludovico. Durante o passeio, os mais de 40 participantes puderam ouvir curiosidades sobre o local. É um museu totalmente diferenciado com esse museu casa, então retratando a vivência do casal na casa. E tem coisas assim que os visitantes que se deparam com as casas, as casas dos avós, os detalhes da casa. E o que mais representa mesmo na casa é esse carinho da dona Gertina, na religiosidade dela. Então a casa explora bastante isso, que o pessoal procura muito. O passeio faz parte do programa Goiânia para conhecê-la mais do Sesc, que proporcionou aos participantes um ônibus que fez o transporte entre os locais escolhidos do roteiro e um guia que ia explicando e contando todos os detalhes. Depois do museu, eles visitaram a capela Nossa Senhora das Graças, que foi construída em 1940, junto à antiga Santa Casa de Misericórdia e foi tombada como patrimônio histórico em 1998. E a Igreja São Nicolau, a única católica apostólica ortodoxa de Goiânia. E a única, da América Latina, com representação das 13 festividades mais importantes do calendário litúrgico, em vitrais em estilo bizantino. O motivo de visitar esse aqui é porque é a única da América Latina que oferece os vitrais contemplando as 13 estações. A outra capela é a Nossa Senhora das Graças, que fica ao lado do Centro de Convenções, a antiga Santa Casa, porque era uma igreja bastante frequentada por dona Gertina Borges, que foi a primeira dama do Estado e que teve grande importância para trazer a Igreja Católica para a cidade de Goiânia. E o passeio termina aqui na Praça Cívica, que foi construída em 1933. Na época, esse local foi escolhido por ser um dos mais altos aqui da região, dando assim visibilidade ao Palácio das Esmeraldas, que é a moradia oficial do governador. Foi aqui que Pedro Ludovico Teixeira lançou a pedra fundamental da nova capital do Estado de Goiás. Por isso, a praça é considerada o marco inicial da construção de Goiânia. A Praça Cívica é importante porque é o berço da cidade, é o primeiro prédio construído, é o Palácio das Esmeraldas, e é onde a gente faz o desfecho. Por quê? É o marco zero da cidade de Goiânia. Agora revitalizada, o interesse nosso é para que a gente traga o goianiense para visitar melhor a Praça Cívica, para conhecer melhor. E agora, com toda essa reforma que aconteceu, ela está bem mais agradável. Quem participou gostou. Danilo estava com a família e disse que o passeio é uma opção diferente de lazer. É muito legal. Eu pensei justamente em tentar fazer um passeio familiar que a gente pudesse agregar também um pouco de conhecimento, de cultura. Quem mora em Goiânia há anos teve a oportunidade de conhecer mais a fundo a história dessa jovem capital. Foi uma surpresa para mim. É fantástico. Você está morando na cidade esse tempo todo e não ter tido a curiosidade de conhecer. Eu recebi um convite para conhecer, fazer esse circuito e achei maravilhoso. A gente tem tão pouca oportunidade de parar na própria cidade e recuperar o que é antigo e reviver os tempos não vividos. Ter aquela nostalgia daquilo, no meu caso, que não conhecia, não via, evidentemente, o nascimento de Goiânia. Mas tem a oportunidade de, pelas memórias, pelas fotos, pelas construções, resgatar isso. Então, quem tem a oportunidade, considerando que é uma iniciativa gratuita, eu acho que tem que aproveitar. Obrigado. Obrigada.